A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tenho dotes de princesa nas casas de muita gente Quantas vezes a riqueza está em mim tão simplesmente Aos caprichos digo sim, faça vontade de quem quer O que seria sem mim a vaidade da mulher? O que seria sem mim a vaidade da mulher? Eu nasci de um sonho, só de amor Meu mundo é risonho e de pior Quem sonha comigo sabe ser verdade Que aos sonhos consigo dar realidade Rainha cruada, minha sonha e costura Por toda a sonhada, meu reino é aventura Eu nasci de um sonho, só de amor Meu mundo é risonho e de pior Quem sonha comigo sabe ser verdade Que aos sonhos consigo dar realidade Rainha cruada, minha sonha e costura Por toda a sonhada, meu reino é aventura Eu nasci de um sonho, só de amor Eu nasci de um sonho, só de amor